A pessoa novinha que dança funk até o chão e pega a micose nela. Com vocês agora, Regina Hallé. Oba! Quando eu como pimenta, demoróide arrebenta. Eu digo que não há demais na realidade, esquenta. Que calor na periquita! Que o estúdio tá tão quente. Que até as cobras tão andando de skate pra não queimar a barriga. Você sabe qual é a cobra que sabe cantar? Que seria a cobra que sabe cantar, então? É a cobra coral. Calha, masso de papel? Não, 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 não tem dono. Tão dançando sem música. Gente, com vocês, os corintianos presos na Bolívia. Tô preso na Bolívia, não sei o que fazer. Já tomei dedada, uns índios nada a ver. Xadrez é apertado, mas eu tô esperto. E durmo de costas pra parede. Aqui nessa cela, já tô passando mal. É folha de coca que botaram no mingau. E mexe comigo, isso é um perigo. E ficar aqui não é legal. O jeito é dar uma fugidinha do xadrez. O jeito é dar uma fugida do xadrez. Não quero mais ver o meu timão pela TV. Vem aí, ó. Belo e Bela! Eu gosto de mulher com peitoral E braço de rimento Não para de crescer Ela é mais forte que o personal Faz abdominal Até o gogó crescer Toma shake Sem parar E sua panturrilha É uma batata do Pará Proteína Pra caralho Por causa disso tudo Ela não para de peinar O amor é belo, hein? Mas tu é feio, cara! Ó quem fala! Falou Gisele Bins, hein! Caraca, tá sem sinal Meu celular de novo, amor! Jura? Tá sem sinal! Resolve pra mim, vai! Tá muito sem graça! Alô? Sermon Tem uma vaga aí pra pessoa no zorra? Que bom, senhor! Vem que vem Com o Poodle! Vem que 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 vem que vem com o Poodle! Nos esquenta, canta uma música para os políticos homofóbicos! Não se esqueça de lubrificar! Desca passar! Libera que você vai gostar! Não tenha medo de ficar viciada! Viva rosa! De lado você pode mudar! E o bonde do esquenta! Vem que vem fazendo muro! 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 Esquenta! E agora no esquenta, o novo sucesso do funk! As irmãs de metralha vem lançando um jeito novo! Fica de perna pro alto! Paixona de indioito! 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 Cabelão! Oi! Você sabe o que são elas? O que que então? Então que seriam elas? Então, então! É o bonde das Elks Maravilhas! Que gostoso! Daqui, ó! Entrando nessa roda! Com esse pagode, ó! Pediu paparaparô! Gente! O preço do tomate, ó! Tá um absurdo! Com vocês, o feirante cantando no esquenta! E o tomate! E o tomate! E o tomate! O quilo custava três conto! E hoje está 9,99! E o tomate! E o tomate! E o tomate! O preço está um absurdo! E o povo tomando sempre no roscofe! Seu feirante! Canta outra pra gente! Sem tomate! Sem tomate! Sem tomate! Sem tomate! Sem tomate! Não existe bolognesa sem tomate! Molho ao sugo sem tomate! Não adianta, Vi! Reclamar que troquei o tomate pelo caqui! E agora, pra terminar, canta a saideira! E tá desconto o quilo do tomate! Tá mais barato eu ir num chuteiro! E o tomate, pra pagar o meu tomate, parcelei do cartão! Gente, ó! E agora, diretamente da novela, Sapatam e Gretchen! Tromba, tromba, tromba! Tromba, tromba, tromba! Tromba bem longa! Eu não tenho tromba! Tromba bem longa! Queria ter uma tromba! Piripiri, piripipipipipi, piripiri, piripipipipi Ah, se eu tivesse um pipipipipi Zapatão e grete, hein? O esquenta acabou Até semana que vem Ei, grupo, tamo chegando aí Quando eu como pimenta Que morro e arrebenta Esquenta, eu digo que não há demais na realidade, esquenta.